Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou te contar sobre uma das séries que é uma das grandes apostas do Prime Video para 2023. Saiba mais sobre a série Citadel. Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série. Neste vídeo, eu vou te contar mais sobre Citadel. Uma das séries que está sendo apontada como uma das grandes apostas do Prime Video para esse semestre de 2023. E aqui a gente tem uma série de espionagem com um grande elenco como a Priyanka Chopra Jones e o Richard Maiden, que já são bastante conhecidos e depois eu vou falar mais sobre o trabalho dos dois. E aqui a gente vai acompanhar a história de uma recém-destruída agência Citadel. E a gente vai conhecer mais sobre o passado também dos agentes aqui da Citadel e também ele se confrontando com seus próprios passados. E que vai contar tudo o que aconteceu de porquê a Citadel acabou caindo. E vai lembrar também que aqui é uma série que é produzida pelos irmãos russos, que ficaram bastante conhecidos por terem dirigido os filmes dos Vingadores. Já no início da série, a gente vai ficar sabendo que a Citadel caiu há oito anos e vai percorrer os quatro cantos do mundo para contar como isso aconteceu. A Citadel era uma agência de espionagem que funcionava de forma independente e ela foi destruída pela Manticore, que era uma organização que agia nas sombras. E aí, quando a Citadel caiu, os agentes especiais de elite da agência, Maison Kane e Nadia Sears, tiveram suas memórias apagadas para preservar os segredos da antiga organização. E aí os dois ficaram vivendo nas sombras, os dois permaneceram vivendo escondidos sobre novas identidades. Sem lembrar de nada do passado deles, de nada que aconteceu quando eles eram membros ativos da Citadel. Até que numa certa noite, um dos ex-integrantes da Citadel procura o Maison e fala para ele que eles precisam da ajuda dele para eles impedirem que a Manticore novamente volte a assombrar a vida de todos e instaurar uma nova ordem mundial. Daí o Maison resolve procurar a Nadia e juntos vão viajar ao redor do mundo para impedir que a Manticore estabeleça essa nova ordem mundial ao mesmo tempo que eles vão ter que reviver coisas do passado, inclusive ali um romance não resolvido e que foi ser bastante mortal. A série tem um orçamento milionário cinematográfico, passando dos 200 milhões de dólares. Dizem que esse gasto foi bastante elevado porque os irmãos russo pediram uma série de regravações, refilmagens e também porque boa parte da equipe criativa pediu demissão porque não estavam concordando com os rumos que eles queriam para a série. Babado ali à parte, a série entraria como a segunda mais cara da história da Prime Video ficando atrás apenas de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Quando rola fofoca de bastidores, a gente sempre sabe que tem um pontinho de verdade. E aqui é mais um caso que mesmo com as gravações problemáticas, com bastidores problemáticos, Citadel é uma das grandes apostas do Prime Video, inclusive já foi até renovado para uma segunda temporada. E também já estão sendo planejados alguns spin-offs da série que vão se passar em outros cantos do mundo. Por exemplo, Citadel que vai se passar na Itália e na Índia já está em pré-produção, já estão em um processo de gravações. Enquanto Citadel que se passa no México já está em um processo avançado de produção. E no elenco principal nós temos aqui o Richard Maiden que ficou bastante conhecido por ter atuado em Game of Thrones e também recém mais recentemente no filme Eternos da Marvel. A Priyanka teou para a Jones já ficou bastante conhecida no mundo dos reality show e também pela série quântico. Além também de se aventurar no mundo da música. Citadel vai contar apenas com seis episódios, chega no dia 28 de abril no Prime Video, com episódios semanais para você ir assistindo aos pouquinhos. E apesar de todos os pesares, problemas de produção, série cara e tudo mais, ela foi renovada pela segunda temporada como eu estava falando agora há pouco. Então aí, você já está animado para assistir Citadel? Você foi esperando que vai ser uma boa série? Conta aqui nos comentários. Também não esquece de dar uma passadinha também no Instagram, no TikTok, no Shorts para conferir novidades e trechos da sua série favorita. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e nos vemos em breve, no próximo vídeo.